O que você faz questão de mim para o boca? Me tu te tu na porque? Sou o maço que eu te trago, só e a bem não importa Tais dos meus pensamentos agora ocupar esta cabeça torta Maldita hora que eu virei, me perdi no seu oia, oia Confesso que me apaixonei, agora só posso sonhar, sonhar Você é doce, fofa, amiga, sexy Coincidência, coincidência, se me provares não esqueci E quando te vejo modelou do meu comportamento E eu só queria estar contigo por um momento Você faz questão de me provocar Meto o dedo na porque? E depois tu sais Você faz questão de me provocar Meto o dedo na porque? Na porque? Na porque? E essa ragazza me cuia Eu grito meu Deus, aleluia Conheça a mulher que o Senhor me deu Por favor me deixa então ser só teu Meu Deus, aleluia E essa ragazza me cuia Conheça a mulher que o Senhor me deu Porque não deixas eu ser só teu Você é doce, fofa, amiga, sexy Coincidência, coincidência, se me provares não esqueci E quando te vejo modelou do meu comportamento E eu só queria estar contigo por um momento Você faz questão de me provocar Meto o dedo na porque? E depois tu sais Você faz questão de me provocar Meto o dedo na porque? Na porque? Na porque? Você faz questão de me provocar Meto o dedo na porque? E depois tu sais Você faz questão de me provocar Meto o dedo na porque? Na porque? Na porque? Você faz questão de me provocar Meto o dedo na porque? E depois tu sais Você faz questão de me provocar Meto o dedo na porque? Na porque? Na porque?